Olha o Chaves, recebeu na frente, bateu cruzado na rede pelo lado de fora! Volveu pro Acevedo, voltou o Caulinho, bateu cruzado na trave! Olha aí o chutaço dele na trave, meu amigo! Por outro ângulo, na grua, pra você ver no detalhe. É, rapaz, o Jean também tocou nessa bola, viu? O que me pareceu é que o Jean deu uma espalmada pra trave. De novo, olha, um detalhe! Olha o Biel, recuperação do Acevedo, tabelinha, Biel cruzou pro Everaldo, Jacaré pra fora! Sabe que foi uma boa chance, o cruzamento do Biel! E o Jacaré enchendo o pé e a bola batendo na rede pelo lado de fora! Que tabelinha bonita, viu? Acevedo, Biel, e aí o Jacaré metendo uma bomba pro gol! Olha o Chaves, entrou na área, cruzamento! Everaldo! Gol! Gol! Do Bahia! Olha o Cauli! Agora o Jacaré pensa que vai se abrir mais! Cauli chutando pro gol! O golaço! Gol! Do Bahia! Ela chega no Jacaré, cruzou! Biel tá faltando dele, limpou, bateu pro gol, o Jean defende! Olha como ele limpa, olha como ele bate! E o Jean defendendo mais uma, no detalhe o Biel! Já entrou na área o camisa 11, Biel é pênalti! Derrubado o camisa 11, é pênalti pro Bahia! Autoriza Diego Pomo Lopez, Jacaré no detalhe! Vem pra bola, perna direita! Quinto a décima! Gol! Acabou! O Bahia é campeão baiano no 2023! É campeão! É campeão! Baianão 2023, apoio! Bet nacional, a bet dos brasileiros! Cicobi, mais que uma escolha financeira! Bahia Gás! Saia do aperto! GNV é mais pra você! GNV é Bahia Gás! 撮 grasp,ofi! Tá, enfim! Abre a nossa!